Lições da Bíblia Kids Clica aqui pra se inscrever Escondendo-se de Deus O Senhor é bom Seu amor dura para sempre Salmo 100, 5 Como vimos no último vídeo Deus criou o mundo inteirinho E tudo era muito bom Ahn? O que é isto? Um dinossauro bonzinho Ai, ai, ai Que gracinha Até mesmo os bichos mais ferozes da terra Eram mansinhos e alegres Que legal Adão amava brincar com os animais E Eva amava as flores e as frutas do jardim Hummm Que delícia Se eu estivesse aí Com certeza experimentar todas as frutas do jardim Não? Por que não? Nossa, Adão e Eva Estão dizendo que se eu comer todas as frutas do jardim Estarei sendo desobediente Deus criou frutas deliciosas Como o coco A banana O açaí A ciriguela A goiaba O pêssego A acerola O jombolão A maçã A laranja A pera A pera E muitas Muitas outras frutas deliciosas Mas o fruto da árvore que fica no meio do jardim Esta Não deviam comer Senão Eles iriam morrer Mas o que esta árvore está fazendo aqui? Melhor arrancar ela logo, né? Ah, entendi Esta árvore está ali Para mostrar a todos Que eles tem o poder de escolher Entre o bem e o mal Mas Deus alertou Que ele nunca se ligaria com o mal E se escolhessem o mal Estariam escolhendo se desligar dele E assim como a florzinha Quando é desligada da árvore Ela murcha e morre Longe de Deus Também eles morreriam Pois só em Deus Há vida Eu, hein? Eu que não vou comer desse fruto, né? Adão e Eva Ué, cadê vocês? Chegou a melhor hora do dia Que hora é esta? Um encontro especial? Mas com quem? Jesus, é claro O próprio Deus Vinha se encontrar com os nossos amigos Ai, que delícia de encontro Eram momentos mais que especiais De muita alegria Todos estavam em perfeita harmonia Aquele lugar com certeza era um paraíso Eita, o que é isto? Aproveitem, pois acabarei com toda esta alegria Nossa, esse é o anjo mal Ele escolheu a maldade E quer destruir o nosso mundo E quer destruir o nosso mundo Precisamos alertar os nossos amigos Vamos, amiguinhos, de pressa Oi, amiguinhos Se você perdeu a oportunidade De baixar o seu presépio de Natal Gratuitamente Decidimos dar mais uma chance Esta semana E será disponível no nosso site Não perca E aproveite também Porque até o final do mês O nosso jogo de tabuleiro E nosso jibi Vai estar de promoção Corre lá, papai e mamãe E não perca a oportunidade Hora do beijo Hoje, nossos beijos especiais Vão para o Arthur O Antony O Davi A Esther O Samuel E o Daniel Para o Josué O João Miguel A Elisa O Antony A Ana Luisa E o Maurício Para a Sofia A Jade A Jade A Rebeca A Ana Vitória O Samuel E a Ana Vitória A Júlia A Ana Beatriz E a Ana Cecília Da Ana Vitória Da Rebeca Do Pedro Da Alana Do Levi Da Alana Sofia E para todos Próxima lição Tchau 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 Obrigado.